o salão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson seja bem-vindo a mais uma oração eu quero orar pela sua vida eu quero apresentar a sua vida a deus eu quero fazer uma oração para cura interior para deus tem curar interiormente você está sofrendo com uma amargura você tem mágoa dentro do teu coração você tem qualquer tipo de ressentimento você está sofrendo de depressão você você que anda angustiado eu quero estar orando apresentando a sua vida a deus e deus vai passar com seu poder sobre a tua vida te dando cura interior em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero estar apresentando uma palavra para sua meditação que se compra em segundo aos corintios capítulo de número 1 a partir do versículo de número 3 que diz assim bendito seja o deus e pai o nosso senhor jesus cristo o pai das misericórdias eo deus de toda a consolação que nos consola em toda a nossa tripulação para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tripulação com a consolação com que nós mesmos somos consolação de deus porque como as ações de cristo são abundantes em nós assim também a nossa consolação sobeja por meio de cristo mas se somos atribulados é para a nossa consolação e salvação ou se nós somos consolados para a nossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos e a nossa esperança cerca de vós é firme sabendo que como sois participantes das suas aflições assim ou sereis também da consolação porque não queremos irmãos que ignoreis a tripulação que nos sobreveio na as pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar de modo tal que até da vida desesperamos mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte para que não confiávamos que nascemos em nós mas em deus que ressuscita os mortos o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda ajudando-nos também vós com orações por nós para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito amém aqui nós temos uma passagem de paulo falando sofrimento que ele teve nas paulo ficou até mesmo desesperançoso a quanto a sua vida e ele também explica que ele colocou toda a sua fé toda a sua esperança em deus em jesus porque ele pode nos ressuscitar dos mortos porque ele pode nos livrar da morte aquele que no terceiro dia ressuscitou e ele fala que devida as tribulações as frições ele padeceu naquele momento ele padeceu na ásia e ele teve algo em suas costas em seus ombros e ele não podia suportar foi além daquilo que ele podia suportar e paulo superou orando buscando a deus acreditando em deus para deus trazer o novo novo de sua vida e ele foi consolado por deus ele foi consolado naquela tripulação por deus você também vai ser consolado por deus você também vai ter o livramento de deus você está precisando de uma cura interior você está preocupado você que já foi no médico você que já está tomando remédio você que não sabe mais o que fazer você que precisa de uma cura interior e tudo que tem acontecido em sua vida está sendo um fardo para você é algo que está acontecendo com você que você olha e fala isto eu não posso suportar o deus deus de paz o deus poderoso o deus que cura que manifesta o teu poder o deus que agiu poderosa mente sobre a vida de paulo naquela tripulação naquela dificuldade naquela peleja que ele teve na ásia é o mesmo deus que vai trabalhar em sua vida mas a mesma atitude que paulo teve você tem que ter também que é ter fé acreditar em deus mudar o seu pensamento confiar naquele que pode fazer alguma coisa pela tua vida nós nós vamos estar morando você vai ficar em concordância comigo e toda a amargura sua vida vai sair em nome do senhor Jesus toda mágoa acontecida na sua vida Deus vai apagar dos seus pensamentos em nome do senhor Jesus todo ressentimento Deus vai tirar Deus vai limpar em nome do senhor Jesus todo tipo de depressão todo tipo de angústia vai acabar vai sair da sua vida em nome do senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo meu Deus e meu pai em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença esta pessoa Deus que precisa precisa de uma cura interior esta pessoa Pai que está sendo assolada no seu interior em nome do Senhor Jesus vai passando com seu poder Pai vai passando sobre a vida desta pessoa Pai toda depressão tudo que tem assolado a vida desta pessoa vai caindo por terra agora vai caindo por terra agora vai caindo da vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus Deus eu te apresento Pai toda a amargura desta pessoa que o Senhor tire arranque da vida dela amargura tira este mal em nome do Senhor Jesus Tire este mal em nome do Senhor Jesus Pai que o Senhor vai limpando toda a mágoa que o Senhor Deus tire toda a mágoa da vida desta pessoa Deus que o Senhor Pai faça a sua obra sobre a vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus todo ressentimento vai saindo vai caindo por terra agora toda atrapalhação todo ressentimento que ficou sobre a mente desta pessoa 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 sobre o coração dessa pessoa caia por terra agora saia da vida desta pessoa agora em nome do Senhor Jesus todo mal toda depressão toda angústia que está sobre a vida desta pessoa caia por terra agora saia da mente desta pessoa agora eu repreendo eu repreendo mal vai embora eu repreendo mal vai embora vai saindo da vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus Pai vai passando Deus sobre cada pedido de oração vai respondendo Pai a cada petição desta pessoa aqui nos comentários Pai vai limpando Pai vai limpando a mente vai limpando o coração desta pessoa aqui nos comentários esta pessoa que toma remédios esta pessoa que já foi muitos médicos esta pessoa que quer uma solução para a sua vida esta pessoa que quer uma cura interior esta pessoa que te busca que te clama juntamente comigo Pai que o Senhor Deus te vai passando Pai 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 vai tirando todo mal tudo que assola a vida desta pessoa tudo que joga esta pessoa para baixo tudo que leva esta pessoa a ter pensamentos ruins eu repreendo agora saia da vida desta pessoa agora em nome do Senhor Jesus sai todo pensamento todo tipo de mal sobre a vida sobre a vida sobre a mente sobre o coração desta pessoa em nome do Senhor Jesus Deus que o Senhor faça a restauração completa que o Senhor Deus traga paz para a vida desta pessoa esta pessoa Deus que Deus que só consegue dormir tomando remédio que o Senhor Deus que o Senhor Deus vai passando sobre a vida desta pessoa que o Senhor vai tirando Pai toda depressão todo mal tudo que assola a vida desta pessoa que ela não consegue dormir Pai tire toda ansiedade tire Pai Tire Pai da vida desta pessoa Pai que o Senhor Deus vai trazendo paz que o Senhor vai fazendo a restauração completa a cura interior na vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus é isso que eu te peço Deus e já te agradeço amém e amém Deus te visitou nesta oração Deus te visitou nesta oração Deus te visitou neste momento Deus tirou toda amargura de sua vida Deus tirou toda a mágoa de sua vida todo ressentimento caiu por terra você recebeu a cura interior em sua vida em nome do Senhor Jesus é isso que eu te conheço Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe Legenda Adriana Zanotto